Fala meus amigos, mais um dedo de prosa aqui pra vocês, ó, tô com a mesma camiseta, porque é no mesmo dia que nós estamos gravando aqui, gravei com o Berto, agora tô gravando com esse cara aqui, que eu sou fã demais da conta, um dos melhores comentaristas e o homem entende de verdade, Fernando Elias, comentarista de rodeio, tudo bem, meu irmão? Claudinei, satisfação, cara, tá aqui com você, satisfação ser seu amigo, eu sempre gosto de ressaltar isso, de poder trabalhar com meus ídolos e tá aqui, cara, no seu canal, acompanhe, veja todas as entrevistas que você fez, faz, um abraço desejar pro seu público que nos acompanha, bora conversar. Deus abençoe, tamo junto, dedo de prosa é uma coisa que o pessoal pede muito, sabe? Então quando ficou essa pandemia aí, eu sou meio relaxadão, sabe? Eu podia ter me deslocado aí em alguns lugares, fazer uns dedo de prosa, mas eu sou meio relaxadão, não fiz, foi até um erro meu, mas agora voltando ao roteiro, nós vamos encontrar pessoas assim, vai ser uma honra poder estar gravando aí e trazer pra vocês aqui. Fernando, o seu nome de batismo qual é? Fernando Elias Alves Oliveira Fernando Elias Alves Oliveira, ladrão de cavalo também, igual o Bertão, no nome cumprido, rapaz, do céu. E quantos anos de idade? Cara, eu tô com 27 anos de idade, nasci em 95. Você acha que é bastante 27? Cara, eu tô com 27, você acha que é muito? Cara, eu acho que 27, não que seja muito, mas que eu vivi muita coisa já, sabe? Desde cedo eu tô no corre, então já vivi bastante coisa. Pergunta aí, perguntar isso aí agora, quantos anos de rodeio? De rodeio, eu tava até falando isso hoje, eu até tinha gravado nos stories mais cedo e eu tinha falado isso. Eu fiz assessoria de pista pro Francisco Silva em 2007. Rapaz. Em 2007, foi só na minha cidade, não viajava e tal, mas como era amante do rodeio, eu tava lá, eu fiz assessoria. Tinha que tá envolvido de alguma forma, né? De um jeito ou do outro, tem que ser brincando de pique-pique na bancada. Mas comecei a comentar rodeio em 2009, o primeiro rodeio que eu comentei, 2010 comentei 1, 2, mas 2010 já comecei e fiz umas 4, 5 festas, mas 2011, graças a Deus, já fiz umas 10. E lá, eu tô vendo também sua agenda, foi pro Paraná, tá aí em São Paulo, mas Minas é o forte, né? Minas é o forte, 80% da minha agenda é Minas. Minas Gerais, né? Você tá lá com o pessoal da... Faço bastante evento pro Rodrigo Busso. Rodrigo Busso. Faço, até esse ano vou extrair alguns eventos do Antônio Carlos, da ACF, em Monticião. E tem alguns outros contratantes também, lá tem alguns contratantes assim, sindicatural, que é o caso de Lagoa Formosa, que você também foi lá naquela live. O caso de Patos de Minas, que é o rodeio da Fenamilha, e alguns outros eventos que o sindicato faz contato direto. Mas falando em questão de campeonato, hoje atualmente atuo mais no CRB e também no... Nos rodeios do Antônio Carlos. Uma coisa que é bacana, que você tocou no assunto, eu até queria falar. Às vezes a pessoa vê o Claudinei Matias lá no CRP. Ah, o Claudinei Matias é o locutor só do Rogério. Falamos isso agora com o Berto. Pensa muito isso, né? Então já fica aqui, a gente já conta pra todo mundo. Não é porque eu faço muitos eventos com o Rodeio Busco, que eu sou exclusivo do Rodeio Busco. Tem um carinho imenso por eles, onde eles ligam, a gente tem o prazer de ir. E acredito que é assim que você também, né? Exatamente. Foi, teve uma época que o pessoal encontrava eu no Rodeio. Ô, Claudinei, tinha vontade de levar você lá, cara. Mas será que o Rogério libera? Ah, por quê? Não, você não é locutor só do CRP, não. Graças a Deus, né? Eu faço muitas etapas do CRP. E na época eu fazia muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Então, assim, devo muito ao CRP, porque eu fui através do CRP que deu uma projeção pra mim, né? A mídia deles é tremenda, né? E devo muito, muito a eles mesmo. Mas aí depois o pessoal começou a ver que eu fazia, eu rodei pra fora e comecei, né? Começou a tocar mais. A gente começou a abrir, começou a tocar e graças a Deus estamos aí hoje. Fazendo bastante festa, né? Isso é muito bacana. Então já fica aí pro pessoal, o Fernando Elisner e o Claudinei Matisse não tem exclusividade com ninguém. Telefono tocou, a agenda deu certo, a gente tá aí pra atender. E o chicote estrava. Irmãozão, você começou no rodeio por influência de alguém, alguém da família, ou paixão mesmo? Da onde sai isso aí? Cara, você acredita que ninguém, 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 ninguém da família, ninguém, não tem nenhuma pessoa que trabalhava no rodeio pra falar assim, ah, eu esperei no fulano da minha família. Não, foi uma paixão que tinha no meu coração, desde o moleque, como eu te disse, eu tinha um rodeio na cidade, eu tava lá, cara. Chegava a primeira carreta de estrutura, eu já tava lá acompanhando, queria estar de cima. E fui muito feliz, tive a oportunidade de começar a comentar, rodei com 14 anos de idade. E eu posso dizer que eu sou da primeira geração de comentaristas, cara, porque o Cacá abriu as portas pra gente, eu sou muito grato a ele, Cacá, Snark. E se você for pegar há 12 anos atrás, quando eu comecei, eu tive esse privilégio de poder ser, tá na turma dos primeiros comentaristas. Com certeza. E eu queria que você falasse pra mim, se já passou algum perrengue assim, no rodeio, tipo assim, se como locutor, se fosse locutor de arena, se algum boite pegou, claro que onde você fica não tem essa possibilidade. Mas muitas vezes também você dá uma volta ali no fundo dos bretos pra ver, né, conhecer quem tá ali, pegar um currículo, alguma coisa assim. Mas já passou alguma coisa, independente se foi com touro, algum perrengue, se falou, rapaz, se a coisa foi feia. Você lembra de alguma coisa assim? Claudinei, graças a Deus, não. Caiu do palco? Não. Ah, uma vez um boi bateu numa charquês que eu tava, só que graças a Deus, assim, dela era bem firme mesmo, o câmera que tava comigo. Caiu. Caiu a câmera. Mas graças a Deus ninguém se acidentou e foi só essa vez também. Vocês passam bem mais perigo. Ah, não. Já aconteceu de eu estar ali na boca, na cedenheira, pra sair com a vinheta, e um boivinho bater nas minhas costas. Só que a sorte minha é que o boi veio de ré. Acho que alguém largou uma porteira lá, ele voltou ali, não tinha lugar pra ele virar, né? A gente que ele viu, ele bateu, eu já trepei, né? Mas se ele vier de frente, eu ia entrar uma entrada extraordinária aquele dia, né? Irmãozão, e a agenda? Como é que tá a agenda aí pra 2022? Nós estamos em 2022. Depois da pandemia, passamos apurados, é claro, na pandemia, mas depois da pandemia o negócio parece que deu uma melhorada, uma alavancada. A questão de agenda, a questão de cachê, como é que tá pra você, assim, a questão de agenda? E a questão, não precisa falar em valores, não, mas a questão de cachê também, deu uma melhorada, né? Claudinei, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você subiu o seu preço. Não, não subiu o preço, a despesa que subiu. Isso, com certeza. Tudo subiu. A gasolina que era R$4,50, né? Era R$5,00 alguns anos atrás, ela tá R$8,00 hoje, dependendo do estado. A diária de um hotel que ela era R$70,00, ela tá R$150,00. Então, não é a gente que subiu o preço, é, foram os reajustes nessa inflação pós-pandemia que todo mundo tá vivendo em qualquer setor. E era uma coisa que já tinha que ter uma valorização já há muito tempo, né? Sim, com certeza. Então, eu acredito também que tá faltando excelentes profissionais do Rodeio também, isso não é só na área de comentarista, é em todas as áreas, todas as áreas. E não só na questão de Rodeio também. Na minha cidade eu componho muito isso, que a gente meio que eu trabalho com outras coisas lá, então você vê que a mão de obra realmente tá faltando, a mão de obra qualificada. Em tudo quanto é canto, né? Em tudo quanto é canto. Então, eu ia fazer essa pergunta pra você. Deixa eu só falar da agenda rapidinho, porque eu vou aumentar o gancho. Ó, graças a Deus, cara, eu quero aproveitar essa audiência pra falar isso. Graças a Deus eu tô vivendo coisas que eu jamais imaginei viver. Glória a Deus. Porque a agenda, graças a Deus, mesmo com esses reajustes, tá melhor do que eu esperava, pra te ser sincero. Comecei a trabalhar em março, a gente tem eventos aí até pro mês de novembro. Glória a Deus. Graças a Deus até agora, até o mês de novembro. Eu tava em Paranavaí, que era um rodeio que era um sonho de trabalhar também. Fiz lá domingo, segunda, terça, quarta-feira, já vim pra cá, pra Santa Albertina. Então, a semana inteira longe de casa, trabalhando. Tô muito feliz, graças a Deus, esse ano vou em festas que sonhava e nunca tinha ido. Foi o caso de Paranavaí, vai ser o caso de Monticião. Então, continuo atendendo Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Então, cara, é muito gratificante. Isso é bom demais, isso é bom demais. E durante essa pandemia, eu passei, eu corrigi muita coisa. Acho que foi um tempo de a gente aprender, sentar e refletir e falar assim, o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso melhorar? Tudo tem um lado positivo das coisas. E eu agradeço muito a Deus por poder ser amigo dos meus ídolos, igual eu fico falando pra você. E às vezes, na correria que a gente estava em 2019, acelerada, 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 a gente não valorizava tanto as coisas. Exatamente. Então, a pandemia veio, separou, sentou, peraí. Nossa, cara. Pensou, recreativo, né? Por exemplo, tô aqui, a gente tá aqui gravando. Lá de cá tá os meninos da CE, aqui em Santa Albertina, dividindo o quarto que é Devaldo Ferreira. Há seis anos atrás, cara, eu fui no Rodeio Léo Berdão, a hora que eu cheguei que eu vi o Devaldo e fiz assim, ó. Mas não é você não, não é só você não, todo mundo é assim, né, galera? Então, cara, eu acho que a gente tem que agradecer tudo, você tem que, você tem que, você também, porque eu estou do seu lado, você tem que colocar na sua cabeça também, que hoje você também é um ídolo, né, velho? Tem muita gente começando aí que se inspira em você. Hoje você é, com certeza aí, ó, um dos cinco melhores do Brasil, sem medo de errar, verdade, sem medo de errar, um dos cinco melhores do Brasil. E eu queria perguntar pro seu o seguinte, você já deu uma deixa aí, eu acredito que sim, você faz alguma coisa também fora o Rodeio, lá na sua cidade, pra ganhar o dinheiro? Cara, faço, graças a Deus, eu sou um cara que assim, desde os nove anos de idade eu já sempre trabalhei. E meu pai é um dos construtores mais antigos que tem lá na minha cidade. Ô, obrigadão pela luz. Olha, rapaz, ajudado. Ô, obrigado pela luz, hein? Eu trabalhei, já vi de tudo se pensar, trabalhei de servente, trabalhei de garçom, já trabalhei de tudo. Então, quando eu trabalhava de servente, com o Lá Pelo Pai, nas obras e tal, eu aprendi a trabalhar com a contabilidade das obras, tudo, então eu aprendi isso aí. Então, eu sou construtor também. Ó, que legal, velho. Sou construtor também, devido ao Rodeio, a gente ficava um pouco parado. E tem a Império Cauter lá, cara, a Império Bonda Cauter, que graças a Deus está deslanchando. E a gente fica, eu fico dividido entre isso aí, sabe, Claudinei? Porque a agenda de Rodeio também, você sabe, pra falar a verdade, ela pega a firma de abril a setembro. Exatamente. Então, existe algumas brechas, algumas semanas. Algumas brechas, né? Algumas brechas, e nessas brechas eu preencho com a construção civil, faz casa, faz casa e venda. E também com a Império Bonda Cauter, que graças a Deus está indo de vento em poupa. Aí, tá vendo, gente? Todo mundo do Rodeio tem uma segunda opção de dinheiro, porque qualquer hora, né, que nem aconteceu aí na pandemia, o trem dá um cavalo de pau, e secado uma vez. Não coloque todos os ovos na mesma sessão. Exatamente, exatamente, exatamente. Falou tudo, falou tudo. Tem alguma cidade que você ainda não foi, que você tem vontade, algum Rodeio que você tem, vontade de narrar, independente se é uma big de uma festa, ou se é uma festa menor, mas você tem vontade, por causa do Rodeio, de trabalhar? Claudinei, tem sim. Tem muitos eventos. Barretos é um deles, né? Barretos é um evento que... É o sonho de todos. Cara, não adianta. Não adianta. E eu até falei o seguinte, que eu não quero ir no Barretos enquanto não for pra mim trabalhar, sabe? Já fiz algumas reuniões lá, mas nunca fui na festa. Barretos é... Barretos é Barretos. Em Minas Gerais também tem algumas festas, tipo o Dignópolis, que tá acontecendo, inclusive, essa semana. É uma baita de uma festa. E tem algumas outras também, cara, mas eu sou muito grato a Deus, porque na cidade da gente também é muito bacana, e eu sempre trabalhei na minha cidade. O povo lá, graças a Deus, tem uma aceitação muito bacana. A Fena Milho, que é uma das maiores do país, também tem 10 anos que eu faço lá, cara. Rapaz, gostoso. Eu sou muito grato. Mas tem algumas festas, sim, cara. Tem algumas festas. Dá pra... Então, gente, ó, você já ouvir aí falar algumas festas aí pra contratar o homem. É rapidinho, rapidinho. Rapaz, tá escurecendo aqui, ó. Nós temos muito papo pra conversar aqui ainda, mas nós vamos ter que ir, né? Nós vamos ter que encerrar, mas eu já... Vamos ver se virar aqui, ó. Deu até uma melhoradinha. Melhorou, né? Estamos do lado da luz. Deu uma melhoradinha. Você acha que no rodeio brasileiro cabe mais comentarista? Tá precisando de comentarista? O que tem tá bom? Claudinei, eu tava pensando isso esses dias, assistindo Netflix lá em casa e eu tive um insight muito bacana. Pensa pra você ver, né? Netflix deve ter, sei lá, 10 mil filmes. Mas muitas vezes você senta lá pra você assistir, você fica pensando, o que eu vou assistir? Não tem opção. Eu já revirei aquele trem tudo, já fechamos tudo aqui, né? Não é? E tem lá 10 mil opções. Então, acho que no rodeio em qualquer coisa não é diferente. Tem espaço. Tem espaço pra todo mundo, desde que a pessoa esteja, esteja preparada e tenha competência o suficiente pra isso, seja em qualquer coisa. E hoje, não é que a coisa, aquele papinho, não é que o Fernando tá falando que as coisas estão mais fáceis. Não. É que hoje você tem mais acesso com as coisas. Internet, né, velho? A internet, isso aqui, cara, vai numa ferramenta pra você ver. A gente tá aqui, sabe lá quem tá assistindo, sabe o dia que você tá assistindo, se o cara começou, vê de baixo, principalmente eu falo pros meninos competidores, cara, depende muito mais de você do que você querer ficar, ô fulano, ajeita pra mim. Se o cara começou, tá montando bem num treino, tá postando um vídeo aqui, o dono do campeonato, tá vendo de lá. Foi num bolão, pagou pra montar, não tem problema. Mas o cara tá vendo que ele vai subir de degrau a degrau. Então vai dependendo mais dele. Tem espaço pra todo mundo. E pra quem sonha em ser um comentarista técnico de rodeio, o que a pessoa precisa pra aprender? O que a pessoa tem que correr atrás? Como é que faz pra ser um comentarista? Dá um conselho pras pessoas. Eu acho que em primeira, em primeira instância, você tem uma carreira muito mais extensa que a minha, você sabe. Se o cara começar sem amor pela profissão, ele não vai alavancar, porque a gente passa muito perrengue no rodeio. Você sabe muito bem disso. A gente tá em pleno, em pleno ano de 2022 e infelizmente ainda tem muitos eventos que você chega no evento, você fala, ah, será que eu vou receber? Exatamente. Então, infelizmente, tem, tem muito essas coisas assim. Então você vai ter que amar a sua profissão. Um lugar pra ficar, um lugar pra comer. Às vezes você come, aqui nós temos um tratamento VIP, mas tem lugar que você vai que a pessoa, né? Não é. Às vezes até tem na cidade uma estrutura e a pessoa parece que não quer te dar. Tem outras prioridades e vai deixando também mais um lugar pra trás. Então, coloca na sua cabeça. Se você quer começar, quer viver do rodeio, você vai ter que passar por esse tipo de coisa. Você vai ter que amar muito a sua profissão e estudar, entender o que que você, o que que você quer, entender como funcionam as coisas. Pega as pessoas que já percorreram o caminho que você vai percorrer, estuda elas, modela, não é pra você copiar, mas tira a pessoa de base, tira a pessoa de base. Ó, fulano de tal, por exemplo, esquece o locutor. Ah, o Claudinei Matisse, me escreve o Claudinei. Não é que você vai falar tudo que o Claudinei fala, mas vê o que que ele faz, o que que ele fez que deu certo. Você não precisa, você não precisa cometer o mesmo erro. Se você vê o erro, se você vê o acerto também, você consegue tirar isso de aprendizado. Então, acredito que amor, competência, quando eu falo competência, eu falo do cara trazer consigo humildade pra aprender e ter também, como que eu te digo, o cara ser, no Brasil, muitas coisas, se você conseguir ser honesto, pontual, educado com as coisas, você já está à frente de muitas pessoas. Exatamente. Porque infelizmente, você sabe, você vai em alguma loja, você não tem um atendimento 100%, você não tem o mínimo que você queria ter. Então, se você já tiver essas bases, pode ter certeza que você já está no caminho pra ir começando. Vira aqui, vira aqui, vamos virar aqui. Aqui o nosso dedo de prosa, ele é desse jeito mesmo assim, tá? Nós vamos ir, vamos arrumando. Aí, rapaz, vai aqui, ó. Agora vai finalizar aqui. Mais ainda, hein? Agora ficou top, vai lá aqui. Nosso dedo de prosa é assim, é na larga, nós vamos aqui, nós vamos mudar de lugar. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Todo mundo, isso é a pergunta que eu faço pra todo mundo. Todo mundo no começo se espelha em alguém, se inspira em alguém, né? Você se inspirou em alguém, se espelhou em alguém pra começar? Cara, a primeira vez que eu vi um comentarista comentar o rodeio foi o Cleito Moreira lá em Pedrinópolis, na cidade pequena do lado da minha casa. Inclusive, eu até fui de carona com ele com o rodeio, sem saber, sem conhecer nem nada. E eu comecei, quando eu comecei a comentar, eu na verdade, eu não queria ser um comentarista. Eu comecei, como eu via muito, eu sabia tudo que o Cleito falava, tudo que o Cleito fazia. E eu disse, não, você tem que comentar o rodeio, você tem que comentar o rodeio. E eu comecei. E quando eu era mais novinho e tal, as pessoas até falavam que eu imitava ele, tatatá, tatatá. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui criando a minha identidade. Mas o primeiro cara que eu vi foi ele. Aí depois, eu consegui comprar um computador, que na época eu não tinha tanto acesso à internet como a gente tem há duzentos atrás. Aí eu conheci Snarebeiro, conheci Cacá de Barretos e fui aprendendo, entendendo as coisas. E eu vi, por isso que eu falei dessa questão da pessoa se inspirar e não copiar. Copiar é chato. É diferente, é esquisito. E depois disso aí, eu comecei. Eu falei, cara, se eu for comentar o rodeio, eu não posso seguir o que ele está seguindo, porque senão eu vou ser a cópia do Cleio. Então, eu tenho que ser o Fernando Elisa. Foi onde eu fui criando frase. A minha voz foi mudando um pouco, aquela voz de menino para ficar adulto. E graças a Deus foi baseado nisso. E montar em bois você já teve vontade? Porque todo mundo que está no rodeio hoje pergunta, se começou não, eu comecei montando nos bois, mas levei uns baques, não deu certo. Você já montou não? Eu deixo de ter montado uns 15 bezerros, garotas na minha vida. Você ganhou de mim já. Se juntar todos não deu 8 segundos. Então, você ganhou de mim. Se juntar todos não deu 8 segundos. Eu acho que eu montei nos bezerros na fazenda, aquele que você vai, sei lá, só vai curar o bezerro depois você sai montado. E depois eu montei num boi mesmo. Montou? Montei num boi. Como que foi juntado? Tem vídeo não? Não, aquele tempo não tinha, aquele tempo não tinha. Mas eu comprei espora, já aconteceu, comprei espora, já comprei corda americana, comprei tudo. Aí fui na fazenda de um amigo meu lá, Ronaldo Matos, e chegou lá prenderam duas novia, chifrudo, e um boi holandês sem chifrudo. Eu vou no boi holandês, não tinha chifrudo? Bocho, né? Bocho. Falei, vai nesse. Aí, rapaz, não fui eu que fiquei em cima dele, ele ficou embaixo de mim, sabe? Uns 4 segundos. Na hora que eu desci, ele pisou com o pé aqui, eu estou aqui. Eu tinha tudo para ser um peão. É mesmo? Tinha colete, tinha capacete, eu só não tinha talento. Você só não tinha talento, o resto você estava tranquilo. Estava preparadíssimo, rapaz. Fernando, Deus te abençoe, irmãos, olha, até mais conversa aqui, viu gente, mas está chegando a hora da gente correr para o rodeio, né? Sim, é a boca final. Daqui a pouco já, o rodeio vai começar mais cedo, estamos aqui em Santa Albertina, uma mega festa, 43 anos de rodeio, uma festa tradicional, rodeio em toros, rodeio em cavalos. Portões abertos. Portões abertos, um grande time, junto com o ACR, a BGB Super Cup, irmãozão, foi uma honra ter você aqui no canal, tenho certeza, nós vamos fazer outros dedos de prosa aqui, porque nós temos muito papo para bater aqui ainda. É uma honra estar aqui, como eu te falei, acompanhe seu canal, acompanhe seu público, aproveita, se você quer mais vídeos como esse, o que tem que fazer? Tem que se inscrever, tem que curtir, deixar a curtida, deixar o comentário, nós queremos chegar aí a 100 mil, é um sonho de todo mundo, né? Todo mundo que tem um canal, o sonho é chegar em 100 mil, nós acabamos de completar agora 60 mil, falta 40 mil, então agora acho que com os rodeios, postando os dedos de prosa, Graças a Deus. Eu acho que mais um ano aí, quem sabe, se você ajudar, se você ajudar mesmo de verdade, dois dias, não é parte de 40 mil, então deixa o comentário aqui, quem que você quer ver no dedo de prosa? Isso, vamos encontrando e vamos chegando no colo. Obrigado, obrigado a toda a sua audiência, aproveita o gancho também, segue o Fernando Elias no Instagram, arroba Fernando Elias, e no mais, vamos falando, vamos trocando ideia, deixa sempre a sua sugestão, é o que a gente falou, o poder da internet, antigamente a gente só via televisão, não podia comentar um nada, ah, mas eu queria falar, não, você tem essa oportunidade aqui, fala para o Claudinei, o que você quer ver, que a gente está aqui para atender, são vocês que fazem a gente ter os resultados, que a gente tem, Deus abençoe, irmãozão, obrigado, estamos juntos, que honra estar do seu lado mais uma vez, estamos juntos e misturados, e vai que eu sou mais você, aí bonito, e vai que eu sou mais você, Obrigado.